Cadê a Mariane? Mariane tá aí? Mariane tá por aí, minha filha? Alguém viu a Mariane, que ela tava... Mariane, por favor, palco Colders, não fuja. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Gente, boa noite. Isso, Campos Pare, vamos lá. Ah, tá começando a ficar legal, né? Todo mundo sabe que diabo é isso aí? Todo mundo já viu isso na vida? Já tem alguma noção, já implementou alguma coisa em relação a dispositivos móveis? Sim, não, mais ou menos, só pra eu ter uma noção, quem já viu pelo menos alguma coisa em relação à programação para dispositivos móveis? Só dá uma levantada na mão. Um meia meio. Muito pouco, essa galera que já brincou. É nativo ou híbrido? Só levanta a mão aí quem é do nativo. Do híbrido? Ah, todo mundo gosta do React, né? Aquela coisa nova e tal. Então, mais uma vez, boa noite pra vocês. A intenção aqui é mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente tem de novo no mercado, né? Que a nossa querida Google tá trabalhando muito em cima disso. E pra quem já viu um pouquinho, sabe que tem já alguns detalhes muito interessantes que a gente pode melhorar aí nas nossas implementações em relação a dispositivos móveis. Beleza? Então, vamos gerar hoje, eu vou mostrar pra vocês em alguns minutos como vocês vão gerar, inclusive, aplicações, coisa super simples, com meia dúzia de comando, talvez até menos, pra que vocês possam já sair daqui, indo pra bancada já brincando com isso, baixando SDK e outros bichos aí. Eu vou mostrar, inclusive, já no dispositivo pra vocês, beleza? É, só pra vocês terem noção do que a gente vai comentar, um cenário do que a gente tem de dispositivos móveis, é, dá uma noção pra vocês o que seria o Flutter, é, ou Flutter, né, quem gosta aí do inglês, o Dart, todo mundo sabe que diabo é Dart? Já ouviu falar isso na vida? E não é aquele lá do, o Vaden, né, e mostrar também um pouquinho de código, né? Todo mundo tá no palco, o Coldest, o que vocês querem ver? Código, né? Senão vai ficar meio sem graça, então, a intenção é mostrar também pra vocês, é um pouquinho de código. Beleza? Todo mundo animado aí pra ver alguma coisa? Sim. Gente, vocês estão acordados ou estão dormindo? Eu já, eu tô, além de 24 horas acordado, tô mais animado que vocês. Gente, boa noite! Aí, agora sim, tá melhorando. Quem sabe daqui pra uma hora melhora, né? Então, só pra vocês terem uma noção de quem tá aqui tentando passar alguma coisa, disseminar conhecimento pra vocês, meu nome é Thalisson, tá? Tenho formação acadêmica, desde graduação até mestrado, dentro do contexto de tecnologia da informação. Então, chuto aí, formalmente, mais ou menos 13 anos de tecnologia, mas como todo bom, curioso, né? A gente começa antes, mesmo a gente não tendo nem condição de ter computador, a gente é curioso, né? Hoje é muito mais simples. Trabalho com gestão em desenvolvimento de software, tá? Então, desde a questão do desktop, do web, do mobile, aí eu trabalho no meu dia a dia. Também atuo com educação empreendedora dentro do ensino superior, tá? Incentivo que as pessoas consigam desenvolver os seus próprios negócios, tá? Eu acho que essa pegada é muito legal e é o contexto da campus também. E, além disso, eu brinco que eu, o pouco tempo que me sobra, né? Eu sou carinhosamente apelidado de Július, né? Eu tenho alguns empregos aí. Trabalho com mobile, agio, blockchain, empreendedorismo, né? Então, é só para que vocês saibam mais ou menos aí quem está transmitindo conhecimento para vocês. Mas vamos lá para o que interessa. Nativo. Todo mundo sabe quem são os nativos que estão aí? Vamos de lá para cá, o mais legal de todos. Quem é o mais legal de todos lá? Gente, boa noite. Vocês estão vivos? Vamos, gente. Vocês estão dormindo, bora? De lá o Android. O mais padrão. O do Dicar. O Kotlin. Né? Nativo também. Objective-C. E o Dicar. O tal do Swift. Quantos aqui gostam de Android? Ó, legal. São dos meus. Quantos aqui gostam da Apple? Pô, que legal. Não, gente. Precisa ter medo. Não, ninguém vai discriminar, não. A Apple é legal também. Para alguém. Mas é legal. Né? É simples. Mas todo mundo tem o seu valor. Beleza. Vocês sabem mais ou menos como é que funciona o nativo. Né? Então, não precisa nem ficar perdendo muito tempo com o nativo. Mas só que para que a gente faça um paralelo com os outros. É... Arquitetura básica do nativo. Basicamente, a gente produz soluções nas linguagens que as nossas plataformas necessitam. Não é isso? Todo mundo está tranquilo em relação a isso? Alguma dúvida? Não, né? Mole. Quantos aí desenvolvem alguma coisa para Java, para o nativo do Android ou para o Swift? Que o Objective-C também já está indo para o ralo, né? Agora o Swift está dominando. Quantos aí já programam em Java? Todo mundo gosta de Android, mas não gosta de Java? Como assim? Né? Vamos lá. Então, só para que vocês entendam, código nativo e os recursos da plataforma para o outro lado em relação aos serviços. Isso é tudo super simples. Híbrido. Todo mundo sabe que de Java é híbrido? É um aplicativo híbrido? Todo mundo tem uma noção de quem são esses híbridos aí? O de lá, alguém pode chutar o que é? É o tal do Córdoba. Alguém já produziu alguma coisa utilizando o Córdoba? Ou, antes até o tal do Fone Gap. Alguém já ouviu falar no tal do Fone Gap? Quem gosta aí da Adobe? Ninguém? Vocês são tão novos assim, gente? Não, eu não sou tão velho assim, não. Córdoba. Para que que serviu o Córdoba? Ou para que que serve o Córdoba? É uma forma da gente pegar um aplicativo e ter o acesso aos meus recursos físicos do meu aparelho. Por exemplo, GPS, câmera e outras coisas. Beleza? Basicamente, o que a gente usa no aplicativo híbrido? Gente, vocês estão acordados ainda? Vamos animar esse negócio. O que a gente usa normalmente? HTML, CSS, Javascript. Não é isso? HTML, CSS, Javascript. Ele consegue ter acesso a uma câmera de celular, por exemplo? Ele tem esse poder? De jeito nenhum. Então, uma das formas de chegar lá é usar o Córdoba. Beleza? Também, com o meio do caminho, usando aqueles três carinhas ali, a gente tem o tal do Ionic. Alguém já fez alguma coisa com o Ionic aí? Alguém já passou muita raiva com o Ionic aí? Alguém sabe o tanto que ele é chato pra caramba depois que ele mudou de versão? Alguém tem noção do tanto que é ruim transferir de versão o Ionic? Alguém já passou raiva e não funcionou quando foi pra última versão do Ionic, jurando que ia melhorar o recurso? Beleza, então vocês já passaram muita raiva com isso. O Ionic é ruim? Não. Tem o seu valor, é útil, mas a gente consegue ter coisa melhor. Mas como é que funciona a estrutura dos nossos aplicativos híbridos? Basicamente, eles se fundamentam naquele carinha ali, o tal do WebView. Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo já viu o que é isso? Pra quem desenvolve, tem a noção, no detalhe das coisas, o tal do WebView, ele tanto facilita a nossa vida, quanto ela estraga a nossa vida. Por quê? Basicamente, eu tô empacotando a minha informação dentro de um navegador. Simples assim. Isso é bom? Pode ser. Eu saio do outro lado muito mais rápido. O que é melhor? Vocês aprenderem Java e Swift, ou eu ir pro Ionic e soltar pra Android e iOS? Claro que eu vou pro híbrido, né? Se eu tiver que fazer, vamos supor, vocês têm um cliente que quer que vocês resolvam isso daqui a dois dias. É mais interessante pra vocês aprenderem duas linguagens. Uma por noite, ou eu aprender uma e soltar pra duas plataformas? Se eu tiver que fazer pra ontem, por isso que o híbrido é interessante. Beleza? Qual que é o detalhe? Eu ainda tenho aquelas nuances, aqueles problemas. O quê? Eu preciso ter o SDK do Android. Todo mundo sabe o que é o SDK? Sim? Não? Mais ou menos? Basicamente, o conjunto, de forma bem grosseira, o conjunto de bibliotecas que vão fazer sentido pra aquela plataforma. E, por que que todo mundo gosta de Apple? Quantos aqui tem um MacBook, um iMac, um Mac, alguma coisa? Pô, aqui todo mundo não é fã, não? Ou é falta de grana, tipo eu, assim? Vamos pelo lado mais simples, né? Falta de grana. Mas, se vocês quiserem soltar um aplicativo pra uma Apple Store, qual que é o problema? Ou qual que é o principal entrave? Todo mundo tem noção? Basicamente, a própria Apple, né? O que que a Apple faz? Ela obriga que vocês utilizem um dispositivo Mac e alguma coisa, de alguma forma. Olha que legal. E aí, todo mundo tem grana? E a Apple ainda é melhor ainda. Como ela é autossuficiente, se você tiver que pagar uma conta de desenvolvedor pra Apple, você paga o quê? Por ano. Olha que legal. O Android, a Google, né? Você paga uma vez na vida e morreu. Imagina você pagar por ano, por dólar. Você já não tem muito dinheiro. E você tá produzindo as suas aplicações. Você precisa ter a Apple junto com você e ainda precisa pagar em dólar por ano. É legal desenvolver pra Apple? Claro que é. Não, gente. Claro que é. O problema é só a grana, né? Todo mundo tem grana? Então, a gente sempre vai pro lado grátis, né? Paciência. Infelizmente, é assim que funciona a vida. Então, a gente tem, ainda que eu utilize o híbrido, eu tenho que ter essa preocupação. Tá, mas pensando, Thales, como é que eu resolvo esse problema? Tem um pessoal criativo na internet. Internet, já escutaram aquela frase, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, não é isso? O que o brasileiro começou a imaginar? O brasileiro gosta de pagar licença de software? Quantos aqui pagaram pelo Windows original se não veio com o dispositivo de vocês? Uai? Não precisa ficar com vergonha, não. Não é vergonha pagar pelo Windows. Vergonha é pedir, solicitar e não conseguir pagar aqueles quase 500 reais do Windows. Mas qual que é o detalhe? O tal do brasileiro inventou um negócio de, não só o brasileiro, mas ele gosta de dificuldade, o tal do Hackintosh. Todo mundo sabe que diabo é o Hackintosh? É uma tentativa safada de tentar rodar arquitetura PC com os meus contextos aí, Mac. Funciona bem? Claro que não, né? A arquitetura é totalmente diferente, drives e outros bichos. Mas vai que cola, né? É uma forma. Na hora que a gente está no desespero, qualquer caminho é caminho, né? Mas, existem outras formas. Todo mundo vai ter dinheiro para comprar um Mac? Não. Uma forma de você resolver isso é usando a nuvem para fazer compilação. Ou se você tiver aquele amigo rico, né? Você vai olhar para o seu lado esquerdo, aí vai conversar com o coleguinha do lado. Opa, você tem um Mac, vamos usar ele emprestado. Olha que porcaria você, toda vez que precisar, ter que usar um Mac emprestado. Então, uma forma é a cloud. Beleza? Mas, a gente tem tanto o detalhe do WebView, como a tal da bridge, a ponte ali no meio do caminho. Vocês já viram que para a gente fazer meia coisa, eu tenho que conversar com muita gente. Infelizmente. Beleza? O HTML, ele sabe o que é o nativo? Ele não sabe nem o que é isso. Então, eu tenho esses pequenos mecanismos no meio do caminho para resolver minha vida. Beleza? Então, diferença do híbrido para o nativo, é claro para vocês? Tranquilo? Entenderam no contexto de arquitetura qual que é a diferença de um para o outro? Tranquilo? Mas vamos pensar, ué, onde é que entra o tal do React que todo mundo gosta? Inventaram um negócio no meio do caminho que não é híbrido e nem é nativo. É um tal de compilado. Todo mundo já tinha escutado esse conceito? O que é um compilado? Basicamente, eu não vou ter a linguagem nativa, mas eu vou ter uma linguagem próxima da linguagem de máquina. Então, eu não necessariamente vou produzir de acordo com um iOS, alguma coisa do tipo, ou um Android. Mas, eu já tenho uma implementação dentro da minha arquitetura, que ela já está conversando próximo da linguagem de máquina. Isso é bom para a gente? É. Você vai continuar com a vantagem do híbrido? Sim ou não? Vai continuar? Eu vou continuar usando apenas uma linguagem, não vou? Todo mundo corre para o híbrido, por quê? Vocês têm tempo para ficar aprendendo várias linguagens? Alguém aqui já usou alguma coisa vinculada ao Windows Phone? Vamos ver se alguém foi artista. Sei lá, né? A gente não pode discriminar. Aí, tem três pessoas. Né? Funciona. Linguagem boa que paga as contas. Mas, quantos dispositivos saem com o Windows hoje? Beleza. Imagina que no auge do Windows Phone, a gente tinha que aprender C Sharp, Java e Objective-C, agora Swift. Vocês têm tempo para aprender tudo isso? Aliás, quantas linguagens vocês conseguem hoje dizer assim, ah, eu saio do outro lado se eu tiver que produzir uma solução? Uma, duas, três, quantas pessoas programam de forma pelo menos razoável, pelo menos em duas linguagens? A gente tem o quê? Uns 20%? Então, imagina se vocês têm que ganhar dinheiro, não sabem programar em três linguagens e vão ter que se virar em três linguagens. O que a gente faz? Corre para o híbrido. Beleza? O compilado, ele vai continuar com essa mesma vantagem. Eu vou continuar com a única linguagem. O que vai mudar é exatamente a forma que a gente trata. Ah, mas, então o React e o Flutter são as mesmas coisas? Não. Olha como é que funciona a arquitetura aqui. Tem alguma diferença? Vamos voltar aqui. Olha o que é que eu tenho do híbrido. Observa o lado direito de vocês. O que é que eu tenho que repete? Os meus eventos, canvas, os meus serviços. Quando eu vou para o compilado, eu trato dessa forma. Cadê a tal da WebView? Opa, então eu não uso mais uma ideia de empacotamento do meu navegador? Beleza. Então já é uma vantagem. Vamos ver a idade da galera. Quantos já fizeram alguma coisa para o Internet Explorer 5, 6? Quantos já passaram raiva com isso? É, a galera está com medinho de falar que é velha, né? Não vamos ter medinho. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Quem já desenvolveu para a Web? Só para resolver o problema do Internet Explorer. Do 5 ao 7. Todo mundo tem a noção da dor de cabeça que é? Você tem uma implementação para o 5, você tem uma implementação para o 6 e uma implementação para o 7. Pô, mas é o mesmo navegador. Sim, mas a Microsoft, ela gosta de reinventar a roda, né? Ela gosta de facilitar a vida do desenvolvedor. Então a gente tinha que ter três implementações quando a gente queria ter o que a gente chamava de cross browser, né? Que funcionava na maioria dos navegadores. Então, opa, se eu já não tenho a ideia do navegador, já facilita a minha vida, não facilita? Qual que é outro detalhe que mudou ali? A tal da bridge, a tal da ponte. Então, quer dizer, eu tenho menos gente para conversar no meio do caminho? E se eu tenho uma performance? Não tenho? Beleza. Essa arquitetura é a do Flutter. Ah, ué, Maís, então como é que é a arquitetura do React? Ó, que legal. O React ainda tem a ponte no meio do caminho ali embaixo. O Flutter, ele pegou as minhas interações e conseguiu otimizá-las junto ao lado da minha aplicação ali e vai otimizar a questão, inclusive, de renderização da minha aplicação. Então, se vocês botarem duas aplicações, uma com React e outra com Flutter, fatalmente no mesmo dispositivo, o Flutter vai, inclusive, carregar mais rápido. Ele vai ter menos locais para passar. É claro isso para vocês? Entenderam isso? Sim ou não? Boa noite. Vocês estão vivos? Estão acordados? Gente aí de trás, vocês estão acordados? Sim, não? Mas me responde, gente. Eu sou carente. Por favor, eu gosto. Eu sou carente, dormi pouco. Eu estou com os meus filhos aqui, que nem eles me ajudam, mas difícil. Mas vamos lá. Então, no Flutter, todos ou tudo são widgets. O que quer dizer isso? É exatamente os meus elementos de interação. Tudo é elemento de interação. E tudo ele organizou num único local. Ele não passa mais de um lado para o outro, de um lado, com alguém do meio do caminho. Então, essa é a grande sacada. Então, se eu tenho menos gente para conversar, lembra daquelas brincadeiras de criança, de telefone sem fio? A informação, ela chega rápido, quanto mais gente eu tiver para conversar? Não, então aqui eu otimizei. Então, essa é uma das grandes sacadas que a gente tem com o Flutter. Beleza? É claro isso para vocês? Ah, então eu vou sair daqui e já vou programar com o Flutter? Calma. Não é bem assim que funciona a vida. Quantos aqui, de fato, ou de profissão, são tecnologia, independente de formação? Quantos atuam com tecnologia? Grande maioria? Quem atua aqui como negócio? Ninguém? Gente? Isso é complicado. Por quê? Quantos aqui gostam de forçar o cliente para resolver para a sua linguagem de preferência? Vamos falar a verdade. Não precisa ficar com vergonha, não. Quantos? Ah, quantos aqui programam em Java? PHP? .NET? Agora o Node e Javascript. Ó, já está melhorando. Se eu falar que eu quero uma solução para vocês, vocês vão forçar de acordo com a necessidade do cliente ou vocês vão forçar de acordo com a expertise de vocês? É padrão da gente forçar para a nossa expertise. Isso está correto? É quase que chegar o usuário para você, você é um expert em Java, chegar o usuário, olha, você tem que resolver esse problema com Javascript. Vocês vão gostar? Então, eu falo, não é, por que tem que ser? Não é a primeira pergunta? Por que tem que ser Javascript e não Java? Ou por que não outra? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Não é, não quer dizer que vocês vendo um conteúdo desse, nesse momento, vocês vão mudar, agora, tudo que eu fizer tem que ser dessa situação. Não. Vocês vão primeiro analisar. Por isso que eu perguntei da galera de negócio. O cara de tecnologia, ele é muito técniquês. Alguém aqui, vamos lá, pesquisa e bop, alguém gosta de fazer documentação? Quantos aqui documentam projeto? Pode falar a verdade, não precisa mentir, não. Aqueles que ficam assim e tal, ninguém vai bater em vocês. Pode ficar tranquilo. Por que disso? A gente gosta de meter a mão na massa. O que vocês preferem? Documento do Word ou o código de qualquer linguagem? Claro que é o documento do Word, né? Não? É de jeito nenhum. Então, esse é o problema. A gente tem que analisar a necessidade do nosso cliente. Simples assim. Ah, eu tenho o recurso, agora vocês sabem que o recurso existe? Beleza, vocês vão olhar a necessidade e vão adequar de acordo com o melhor recurso. Ah, se eu não sei o React ou o Flutter, sei o Ionic, eu vou usar Ionic? Beleza, está resolvido. Ah, mas ainda assim, eu estou procurando uma melhor performance do acesso aos meus serviços do meu dispositivo. É melhor o Ionic, o Flutter, o React ou o nativo? Então, é essa a inquietação que tem que ser dentro da cabeça de vocês. Uma coisa é eu apresentar um protótipo para o meu cliente funcional, outra coisa é ele usar em larga escala. Lembra? Quantos de vocês já não escutaram de qualquer pessoa? Olha, você me ajuda? Eu quero fazer um aplicativo. Quantos? Todo mundo acha que aplicativo é a melhor coisa do mundo agora. Nossa vida se resume a aplicativo. E aí, todos eles vão se resumir com a mesma tecnologia? Não, não necessariamente. Então, essa é a ideia que vocês têm que ter na cabeça. Tá? Mas qual que é o outro grande detalhe? Assim como todo mundo quer resolver com aplicativo, os problemas do mundo agora se resolvem com os profissionais de TI fazendo aplicativo, beleza. Então, tem bastante mercado. Aí, minha pergunta, vale investir? Vale. Ah, mas eu tenho um detalhezinho aí. Quantos aqui gostam de JavaScript? É, até um número razoável. Eu não gosto, beleza? Eu vim de uma época do JavaScript que ele era horrível. Né? Prototype. Alguém já escutou essa palavra e veio frio na espinha? Ah, JavaScript é orientado a objeto. Quem foi que contou essa mentira merece uma surra, não é? Porque não é. Ele é adaptado. Ele, ao longo do tempo, melhorou para que fosse. Ele é tão orientado a objeto que inventaram. E olha que quem inventou, ninguém acreditou. O tal do TypeScript. Alguém já usou? Adivinha quem inventou? Microsoft. Ó, vocês falam tanto mal da Microsoft. Ela fez algo que preste. Por incrível que pareça, ela fez algo que preste. O tal do TypeScript, ele realmente é estruturado de forma orientada a objeto. Ele não precisa ser assim, uma hora esse três, ele é um número. Outra hora esse mesmo três, eu não precisei de fazer nada. Bota um aspas ali, é um string, está tudo certo. Ah, esse três pode ser até um true ou um false, né? O JavaScript é bonito desse jeito, né? É bom para aquela hora, assim, cruza os dedos, se compilar, passa para o cliente. Quem nunca fez isso, né? E contou aquela mentira, assim, não, na minha máquina funciona. Desenvolvedor gosta dessas mentiras, não é? Eu sou desenvolvedor, tá? Por isso que eu gosto também de mentir desse jeito, porque a culpa nunca é nossa, né? Ou ela é nossa e a gente sempre fala para o usuário, reinicia que funciona. Que é o tempo da gente consertar o erro e quando subir está resolvido. Quem nunca fez isso? Né? É nossa vida. Até porque ninguém fala por nós. Quantos defendem profissional de TI no trabalho? Não tem ninguém que vai falar bem de tecnologia. Estou para ver num lugar onde alguém vai falar assim, nossa, tecnologia, o profissional de TI, ele é legal. Quantos elogiam vocês no trabalho de vocês? Vocês já escutaram assim, pôr o serviço de vocês é muito bom. Ou, muito obrigado por manter as aplicações que vocês fazem funcionando. Ou, muito obrigado para vocês, por vocês terem tirado todos os gatos da aplicação, que isso não é claro para ninguém, e ela não dá pau. Alguém já chegou para vocês e ajudou nesse nível? Deu aquele apoio moral? Não. Infelizmente, não. Né? O usuário vai lembrar da gente quando? Olha, o Facebook não está acessando. A internet não está funcionando. Né? O que é a internet? O Instagram, Facebook, né? As redes sociais, aí a internet não funciona. Né? Então, por isso que eu brinco com essa questão do profissional, a gente de vez em quando dá essas... Essas pequenas mentiras, né? Não estava funcionando. Mentira. Estava dando pau mesmo. E a gente sabia. Todo mundo tem condição de ter uma infraestrutura onde tem sempre teste, tem sempre reteste, tem ambiente de produção, ambiente de homologação, ambiente de teste. Todo mundo tem esse cenário feliz no trabalho? De jeito nenhum. O problema do profissional de tecnologia é que ele trabalha com o que tem. E isso é uma coisa boa. Só que isso é ruim. Porque se der pau, a culpa é de quem? É do chefe? Chefe tem culpa? Quem tem culpa? O estagiário, claro. Eu não sou trouxa. Se tiver o estagiário, bota a culpa nele. Certeza que dá certo. Né? Eu sempre faço isso no trabalho. E olha que o estagiário que eu tenho hoje é meu aluno na faculdade. Então, ele não pode nem reclamar, porque senão eu dou zero. Entendeu? Aí fica legal. Eu já apelo logo. Eu sou assim mesmo. E não estou nem aí. E o pior. Olha qual que é o problema do meu estagiário. Ele não pode reclamar, porque eu sou o chefe dele. No trabalho. Ele não pode reclamar na faculdade, porque eu sou o professor dele na faculdade. E ele não pode reclamar nem do curso, porque eu sou o coordenador dele na faculdade. Olha que merda que ele viveu. Que ele vive durante o dia. Né? Então, a gente pode usar o estagiário muito bem. Então, falando do Flutter. É um framework que se denomina para aplicativos nativos. Só que não da forma que a gente está acostumado. Por isso, ele traz um contexto, se não me engano, é do C++. Alguém já programou com C++ aí na vida? Alguém já se aventurou? Nossa, gostei. E até as mulheres. Muito bom. Né? Que C++ é do capiroto, né? Quem já viu na vida... Todo mundo sabe o que é herança múltipla? Então, já pensou em controlar isso, né? Tipo, imagina assim, um filho com vários pais e várias mães. Né? Já imaginou o tiquinho? Beleza, C++. Herança múltipla. Negócio massa. Que vai servir tanto para Android quanto para iOS. Beleza? Então, esse é um conceito que vocês podem guardar aí. Qual que é o problema que hoje, na minha opinião, que eu vejo para o Flutter? Talvez isso não seja problema daqui a um tempo. É exatamente esse carinha aqui, ó. O tal do Dart. Vocês já tiveram curiosidade de saber o que diabo é Dart? Vocês já viram um código escrito em Dart? E não é o do filme. E não é o do filme. Só que ele é muito mais sombrio, tá? Para quem programa, é um negócio meio feio. Sério. Isso é opinião minha. Tá? Tem gente que gosta. Mas eu sou meio cético ainda com Dart. Beleza. Mas ele tem coisa boa. Fortemente tipada. Então, aquele 3, que, ora, era string, 10 segundos depois, no desespero, o programador, sem querer, botou como inteiro, ou sem querer, ele nem fez um parse, né? Porque JavaScript é um negócio tão bonito, que não precisa fazer parse, cache, nem nada, né? Igual, faz e ele aceita, é tipo uma mãe, né? Então, por isso que todo mundo gosta. Só que aí, para o Dart, não. Fortemente tipado. Dizer que ele é leve. Até então, até faz sentido para quem programa, ele é leve. Orientado a objeto. Isso é uma coisa boa. Todo mundo aqui que programa em JavaScript, programa orientado a objeto com JavaScript? Ou, já está assim, é, 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 né? Sim, eu programo, né? Eu uso o jQuery, uso o Angular. É orientado, né? Gambiado, isso. É. Então, ele já saiu como orientado a objeto. Mas, o que que me incomoda nele, eu vou mostrar para vocês. A forma de organizar ainda é meio, é meio onerosa. Para mim, ela é meio bagunçada ainda. Talvez, nas próximas versões, se resolva. Isso é fácil. Até porque quem mantém a Google, né? A Google, todo mundo tem medo da Google, não tem? Principalmente a galera que já viu aí o De Volta para o Futuro, aliás, o Exterminador do Futuro. Todo mundo acha que a nova Skynet, né? É a Google. Então, todo mundo tem medo dela. Então, talvez amanhã ela resolva. Mas, eu vou mostrar para vocês em questão da quantificação. Beleza? Então, início. Todo mundo entendeu mais ou menos como é que funciona a vida? Eu vou mostrar para vocês, literalmente, em poucos segundos. Ou, né? Se minha máquina deixar o SDK do Android, aquele problema de vida. Aí, eu vou mostrar para vocês, de forma bem simplória, que vocês conseguem gerar um aplicativo em poucos minutos e já conseguem sair com ele funcionando. E eu vou mostrar ele dentro do meu dispositivo, dentro do meu smartphone. Beleza? Então, deixa eu... Opa! Todo mundo escutando aí. Eu acho que agora até ficou melhor, né? Tá, basicamente, a gente vai criar um aplicativo exatamente com esses três comandos. Tá, o que esses três comandos fazem? Para quem já viu o tal do híbrido, a gente sempre usa o quê? A gente vai baixar a biblioteca X, a gente vai criar variáveis de ambiente e vai ter uma pastinha lá apontando para os binários para fazer tudo feliz, contente, sorridente, funcionando para a nossa vida. Não é isso? Então, por isso, vamos interpretar um pouquinho aqui o tal do Flutter, que é exatamente o framework, onde ele vai criar alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Exatamente. O projeto de vocês, que é o nome que vocês vão definir. Depois, para quem não tem costume aí com os prompts, com os Ionics da vida, eu simplesmente estou entrando naquela pasta que ele vai criar com a minha aplicação e depois eu vou mandar ele rodar. Ponto. Juro para vocês que isso funciona. E funciona bem, por incrível que pareça. Vamos testar? Aqui eu uso uma ideia de prompt um pouco diferente, mas vocês podem puxar também, se quiser, o próprio CMD aqui do Windows, que funciona numa boa, mas o Windows não funciona tão bem como a gente gostaria. É uma pasta qualquer, tá? Uma pasta para vocês, uma coisa que a gente tem que se preocupar. Evitem usar o... espaços, tá? É o Flutter Create. Então, CPBSB3. O que ele vai fazer? Ele vai criar toda a estrutura de pasta que a gente precisa, tá? Para a vida. Enquanto ele cria, eu já vou organizando aqui. Então, ele literalmente está baixando isso da internet agora, tá? Ele está criando toda uma estrutura de arquivos para a gente. Está removendo o que precisa. Fisicamente, dentro do nosso dispositivo, ele já criou a minha pasta aqui. Então, ele já está com o que eu preciso aqui. E sucesso. Brasil, um país de todos, igual diria aí alguns governantes para trás, né? Não vamos entrar nesse mérito aí, mas tudo bem. Vamos já... Deixa eu já sair escrevendo isso aqui. Para a gente otimizar, já que já está acabando. O que eu tinha que escrever mesmo, que eu esqueci? Então... Então... Beleza. Beleza. CD, CP, BSB e o run. Beleza. Enquanto ele dá uma demoradinha aqui, o que ele está fazendo, basicamente? Na minha máquina, eu já tenho configurado o SDK do Android. Então, quem quer utilizar o Android, ele, infelizmente, ele está vinculado, de forma simplória, ele está vinculado ao Android Studio. Então, vocês vão ter que ter o Android Studio para ter um gerenciamento do SDK. Só que existe como você só ter o SDK, mas só que é muita dor de cabeça. Então, às vezes, é... Deixa lá o Android Studio que está tudo certo. As minhas variáveis de ambiente com Java, com Gradle, com o pacote para que ele funcione. Com base nisso, simplesmente, ele já vai fazer o que precisa dentro do dispositivo. Aqui, ele já está se resolvendo. E, para que vocês vejam o que eu acabei de falar do... É do Dart. Eu vou, inclusive, abrir esse código do Dart aqui, para que vocês vejam como é a organização dele. Basicamente, a gente tem um arquivo main, que ele gera aqui, bonitinho. Beleza. Deixa eu ver... Todo mundo enxergando aí. Então, isso aqui foi o que ele criou de forma bem automática. Legal, altamente comentado. Porém, a forma de estruturar isso ainda não é a melhor coisa do mundo. Mas, está aqui. Se vocês quiserem alterar qualquer texto que ele vai aparecer, que ele vai fazer alguma coisa, já está aqui para a gente. Claro, isso aqui ainda a gente pode criar outras classes. A organização é nossa também. Eu posso sair criando outras coisas no meio do caminho, mas é pelo menos para que vocês vejam aí a estrutura do que seria o nosso arquivo de Dart. Deixa eu ver aqui. Demora um pouquinho, mas, enquanto ele compila aqui, já para a gente otimizar o nosso tempo, alguém tem alguma pergunta? Quando ele terminar aqui, eu, inclusive, vou mostrar já no meu celular ele rodando, o aplicativo de teste. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade? Alguém tem algum choro? Alguém tem alguma dívida? Na verdade, você vai utilizar o set, Android Home, Java Home, o próprio Flutter, o Gradle, você vai só dar o set para tudo isso, apontando para a pasta barra bin, no final das contas, que é o que interessa. E o resto é exatamente a mesma coisa. Você não vai ter muita dúvida em relação a isso. Como é que é? Eu não entendi. O Dart é orientado a objeto? Exatamente. Ele é orientado a objeto, por isso que aqui, ele já me dá a ideia dos class, inclusive da herança. Claro que a gente tem aqui, do que ele gera automaticamente, ele já está gerando aqui um override, já tem algumas coisas da orientação a objeto, mas eu sou meio old school em algumas coisas, eu sou da era do vamos aprender Java, e a gente tem um negócio muito organizado, então eu não sou tão fã dessas coisas, tipo um monte de class no mesmo lugar, então talvez segmentar, porque enquanto a gente faz algo para a gente é ótimo, mas quando a gente faz para o corporativo, eu preciso de uma organização maior, o corporativo é um pouco mais exigente, e não necessariamente sou eu que vou dar manutenção, então se não sou eu que vou dar manutenção, já é um problema. Então isso aqui é exatamente o que ele acabou de gerar, ele compilou o que ele precisava, gerou o APK, ele exportou, ele inclusive está dizendo que está no meu dispositivo aqui, o Mi A2, e é exatamente o que está rodando no meu celular, então ele gera uma aplicação aqui de demonstrativo, e já está funcionando no meu dispositivo móvel, beleza? Apenas com os três comandos. Tranquilo? Então eu não consegui ainda cumprir com o prometido. Alguma dúvida em relação a isso? Ou entendi mais o outro do que você? É tipo, vamos ver se chega ali para ver se a gente consegue responder. Bom, é, com relação aos componentes de UI, a gente tem aí algum pacote, tipo o anti-design ou o native base para o React equivalente para o Flutter? O Flutter, ele basicamente, ele tenta usar os recursos Google, então, de tempos em tempos, as atualizações, eu já tenho muito o IDGAT, com os componentes bonitinho, é a questão do recurso visual, ele usa o material design, que está todo mundo dentro de casa, mas ainda a gente tem que lembrar, ele tem pouco tempo de estabilidade, comunidade, tá? Então, o nosso ensejo de, eu tenho o recurso, sei lá, do Vue, do Angular, sei lá, do próprio TypeScript ou JavaScript, nem tudo ainda são flores, apesar de que é muito bom, tá? Então, pensando no corporativo, tem que ter cuidado, mas já trazendo a ideia do Oba Oba para vocês, para quem não viu, o Nubank adotou 100% do Flutter. Ah, isso é bom? Ah, isso é ruim? Boa pergunta. Mas uma empresa que hoje depende 100% do contexto tecnológico, ele simplesmente, eu não quero mais o React, nem o Ionic, alguma coisa ele viu de bom. É algo a se pensar. Ah, porque o Nubank fez isso, todos nós vamos fazer? Não, a gente vai ter que continuar analisando o nosso contexto, tá? Lembrem sempre disso. Microfone, dá por aí? Ainda temos uns dois minutinhos, pelo menos. É, o seguinte, no caso, um comparativo, eu falo mercadológico, digamos assim, numa situação hipotética. O RN, o React Native, ele tem a iniciativa lá do Expo, né? Sim. Que não é só um facilitador, em questão de codificação, ele facilita em outras situações, por exemplo, o cliente, ele quer ver lá no celular dele, em outro estado, como tal app. Independente da plataforma, eu dou um push aqui no Expo, ele lê um QR Code lá no próprio app do Expo, e baixa isso na plataforma dele, sendo iPhone ou Android. No caso, se fosse com o Flutter, eu teria que subir isso para o beta do Google Store, para o app Flight lá da Apple, ou ele tem algo já para, não competir, mas para facilitar assim como o Expo facilita? Ainda não está tão feliz a vida assim. E a gente tem que lembrar que, principalmente falando da Apple, ela tenta proteger o máximo possível daquilo que vem dela. A Apple, no início das lojas de aplicativo, ela já recusou muito aplicativo que não era feito com a linguagem nativa, depois ela deu uma flexibilidade, volta e meia ela aperta, e fica nessa. Então, as nossas facilidades, eu acho que elas vão acontecer de fato com o uso do que a gente tem de mercado, porque ela não vai conseguir controlar o mercado. No final das contas, ela vai ter que se render. Assim como aconteceu com os híbridos. No início ela recusava, depois ela, opa, está às vezes mais performático do que o meu. E aí? O que eu vou dizer? Então ela vai se adequar, mas ainda a gente está lidando com um contexto totalmente novo. Tem que lembrar que final do ano passado era beta, até o quase final do ano passado era beta, agora eu estou em uma versão estável, mas ainda tem os erros, ainda eu tenho a maturidade que a gente precisa de uma linguagem de programação rodando do jeito que deveria ser. Beleza? Gente, obrigado. Eu nem achei que ia ter tanta gente assim, mas que bom. Até porque, já que vocês prestigiaram, eu também tenho alguns presentes para vocês. Beleza? Opa, todo mundo já só... Agora até acordou. Gente que foi embora, rodou. Perdeu. Mas vamos fazer um negócio aqui. Está todo mundo acordado mesmo? Ô! Está meio fraco, hein? Vamos de novo. Ô! 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 Obrigado. Só não é dinheiro, né? Então, brigadão mais uma vez. Vamos só tirar uma fotinha aqui, gente, só para a gente registrar o momento. Claro que a gente vai usar, né? Dos nossos projetos. Eu também não sou trouxa, né? Vamos lá. Boa campos para todo mundo.